É oficial, é oficial, é oficial, pré-registro de Ice Cream 7, lança amanhã, beleza? Então, só isso, falou e tchau. Tô brincando, mas... Pré-registro de Ice Cream 7, lança amanhã, como vocês podem ver aí na margem, tem um link que pique atrás e, mano, tô muito ansioso. Amanhã... E sábado vai ter uma notícia sobre Ice Cream 7, finalmente, tá? E também amanhã vai ter o pré-registro. Então é isso, falou, desculpa o vídeo que é pequeno.